É triste ser boiadeiro, perdido nesse sertão Tocando o boi dia inteiro, na máscara é solidão O dia vem estar bem quente, às vezes pra se eu derrachar Defeito não vai a gente, seguindo sem descansar As matas vai sempre andando, mais longe que o céu inter E a gente vai te alembrando, da um rancho e das mulheres Quem tem seu sítio plantado, não gosta de abandonar Mas tem negócio tratado, os boi precisam embarcar E a gente vai te cantando, com uma dor no coração Os filhos ficam esperando, amor e a tal vez que não Às vezes estoura a boiada, meu caos então dá trabalho Tem hora que não faz nada, se canta e joga baralho A vida é triste, é verdade, mas sempre há quem resista A dor crua é da saudade, é o boiadeiro paulista A dor crua é da saudade, é verdade, mas sempre há quem resista